O que é o Luminense? O que é o Luminense? Que gol importante para a equipe do Fluminense. Em jogada perfeita do ponta direita da equipe, Luiz Henrique dominou a bola, saiu de dois da marcação e deu um passe de bandeja para o Lucas, que bateu no cantinho esquerdo do goleiro do João Paulo, marcando seu terceiro gol com a camisa do Fluminense e levando o time à quarta posição, o G4 do Campeonato Brasileiro, com 63 pontos, meu caro Doni. Olha o Fluminense em frente, aprontando para cima do peixe, em plena vila, em plena vila, Belmiro Fluminense, um cento e zero. E é exatamente o que o Fluminense faz, no gol de ataque rápido, tem o Luiz Henrique que faz um belo lançamento para o Luca, que toca aí na saída do João Paulo, o Santos bobeou, exatamente reforçou meio campo para melhorar a marcação e acabou deixando um dos jogadores do Fluminense que mais pensa e mais faz a jogada, que é o Luiz Henrique solto para fazer esse passo para o Luca, o Santos vai ter que correr atrás, vai deixar mais o campo para o Fluminense não contratar. A bola na casa, no perigo, olha o toque, é a bola na frente, Gia Mota, gol do Santos da Vila, Gia Mota, camisa 41, é fera, tá na boca do povo, oi para a galera, a acabou de entrar no jogo, Gia Mota, chega na pequena área, homem surpresa, saiu de trás de todo o setor de saca, cutucou no fundo da rede do Fluminense, Gia Mota, de esquerda, bate na pequena área, indefensável, progredor Marcos Felipe, manda no fundo da rede do Fluminense, a 42 minutos do segundo tempo do jogo, Gia Mota, balança, vai pra dança, ele é fera, tá na boca do povo, foi para a galera, no placar da Rádio Crack Neto tá escrito, Santos, o Fluminense também, o Marcos Felipe Assen, só deu pra pegar depois que tava lá dentro, pode! Mais crescido como Gia Mota, pela torcida do Santos, ótimo cruzamento do Soteldo, a bola foi um pouco à frente da marca do pênalti, Hudson parou na marcação, e o camisa 41 que entrou agora há pouco no jogo, só completou com a sua perna esquerda, deslocou o arqueiro Marcos Felipe, e empatou o jogo na Vila Belmiro, agora Santos, agora sim, mais próximo do G8, da Libertadores da próxima temporada, um Fluminense também um, Doni. Empata o Santos, hein, Fred? O Fluminense com 10, o Nino foi embora, Fred! O Santista tá assim, ó. Respirou, né? Respirou. Gol no empate, mas exatamente sem um zagueiro, né? Se a gente falar do lance, ali até o Matheus, ele tava falando fora aqui do ar, eu não marcaria falta, mas ele marcou falta, é o zagueiro errado, o Xinguardo duas vezes, e foi expulso. Exatamente num buraco ali, no meio da zaga, não tá, tá sem um zagueiro ali, o Hudson não acompanhou, e o Jean Bota desviou, gol no empate, o Santos veio pra virada. Oi, garotinho, beleza? Estou vindo aqui apresentar pra você, fã da Rádio Crack Neto, a função Seja Membro, que muitos inscritos pediram pra nós. É isso mesmo, então agora você pode ser um membro do nosso canal e ter conteúdos e funções exclusivas por aqui, garotinho. Temos alguns planos pra você, cada um com seus benefícios. Entre negros, senos exclusivos, emojis de times no chat, enquetes exclusivas, planos de fundos exclusivos, palpites da equipe nos jogos, vídeos exclusivos dos bastidores, que é muito legal, grupo do WhatsApp com outros membros e a rádio, e muito mais. Não perca essa oportunidade, garotinho e garotinha, procure o plano em que você mais se encaixa e vem com a gente. Tchau, tchau.